Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e 15, a palavra de Deus diz assim. Bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Bom dia, amados em Cristo Jesus. Bom dia, povo de Deus. Oh glória, que Deus possa nos dar a vitória nessa noite, nessa madrugada. Porque se Ele nos trouxe aqui, é porque Ele tem um propósito para nossas vidas. E eu creio no poder da oração, na graça divina, no amor de Jesus Cristo. Por isso eu estou aqui. O Senhor tem nos dado grandes oportunidades para que nós pudéssemos falar da Tua grandeza. É muito bom falar com Deus. É uma das coisas mais preciosas da vida de um cristão. Bom dia, Sandra Regina Rocha. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Pessoal, vai compartilhando já a live aí. Vai ajudando a pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz, ide por todo mundo e prega. Ai, o evangelho a toda criatura. Quem crer e ser batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. É uma palavra, amados, que nós devemos guardar nos nossos corações. Pregar a palavra. Às vezes as pessoas pensam que isso está na alçada de pastores. Mas a palavra de Deus diz que todos nós temos por obrigação de falar do amor de Deus. A qualquer hora, em qualquer lugar, dentro e fora do tempo. Bom dia, Zezé Santos. Glória a Deus. Cadê o povo pra orar comigo? Cadê esse povo? Quem é o povo de Deus? Bom dia, José Vilma. Ô glória. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos aí compartilhando, queridos. Até que as pessoas se chegam, eu vou estar pedindo pra aqueles que desejarem colocar um copo com água perto do seu celular pra ser ungido. Aqueles que querem colocar o azeite pra ser ungido, coloca o vidrinho de azeite. Aqueles que querem colocar a fotografia de alguém que não está aí pra ser representado na oração, coloque a fotografia dessa pessoa aí perto do celular. Coloque também o documento de alguém que está com causa na justiça. Coloca aí a fotografia, o documento, a peça de roupa. Peça de roupa é mais exclusiva pra quem está enfermo e não está aí agora. ou pra quem tem vícios, que a gente vai expulsar, vai orar. E vocês vão colocar, então, essa peça de roupa à disposição da pessoa que usa, que é dona. E quando a pessoa usar essa peça de roupa, ela vai ser tocada pelo Espírito Santo de Deus e vai receber a unção da parte do Senhor. Bom dia pra minha irmã Tereza. Glória a Deus. Bom dia, pessoal amado. Vamos compartilhando, queridos. Vamos avisando o pessoal que nós já estamos no ar, que nós já estamos com a live ao vivo pra que as pessoas venham orar conosco. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero mandar, enquanto isso, um abração carinhoso pro meu grande irmão em Cristo, pastor de Olindo. Que Deus possa estar abençoando a vida dele, a vida da irmã Maria Raimunda. É isso mesmo, Raimunda, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Abençoe também a minha sobrinha que já está conectada, Marineide Araruna. Oh, glória a Deus, povo abençoado, povo de fé. Vamos compartilhando a live, vai convidando. Enquanto você convida, deixa eu falar aqui o nome das pessoas que está nos pedindo oração. Vamos orar pra Glória Mendonça, lá da cidade Barra do Mendes. Vamos orar pro Ednizio, pro Evandro, pra Edizia, pra Emilaine, pra Edilma, pro Emirei. Nós vamos orar pra Joélia. Cadê a Joélia? Eu estava conversando com ela há poucos e ela disse que não dormiu pra entrar na live. Oh, bênção. Cadê ela? Já chegou aí, Joélia? Nós vamos orar por você, querida. Nós vamos orar pro seu esposo, Jô Serley, e pra todos da sua família. Eu quero orar também pro pastor Gil Lindo, que eu acabei de mandar o meu bondinho, o meu carinho pra ele. Que ele é uma pessoa abençoada. Diz que ele gosta muito de ouvir as nossas lives. Que bênção. Que Deus possa abençoar esse grande varão de Deus. Essa joia lapidada. Que Deus lapidou com muito carinho. Que Deus abençoe a vida dele. Então nós vamos orar por ele. Quero orar também pra sua esposa, Maria Raimunda, pra toda a família. Vamos orar pro Alexandre Mendonça. Orar pra Marina Almeida Leal. A Marina precisa da nossa ajuda espiritual, irmãos. Força, fé, foco. Pra que Deus liberta ela desse maldito vício de drogas. Que está levando ela à perdição. Vamos orar também pra sua mãe, Geni, pro Joaquim. Nós vamos orar pra Melri, pra Micaele, pra Zefinha, pra Ducarmo, pra Yasmin, pra Daiane, pra Diane, pra toda a família. E todo esse pessoal lá da Cidade Bonito de Santa Fé, lá na Paraíba. Vamos orar também, queridos. Para o Ricardo Gobi. E pra Joana Angélica Gobi. Pra José Dália. Pra Missionária Cida. Pra Ana Amália. Pro Daniel. E pra toda a família, lá de Sanharó, Pernambuco. Vamos orar pra Adriana Ribeiro. Pro Enzo, pro Álvaro, pra Isadora. Vamos orar pro Cicinho, pra Deus abrir a porta do emprego pra ele. Vamos orar pro Alberto Luiz, lá da cidade de Londrina. É filho do pastor Silva Neto. Vamos orar pra Iraci Aparecida Cardoso. Pro Edizio Mendonça Neto, pro Guilherme Teixeira Mendonça, pro Rodrigo Mendonça Matos, pro Alexandre Teixeira da Silva, pra Auricélia Teixeira da Silva. E vamos orar pra todo esse povo maravilhoso aí. Eu quero orar também pra Claudete Souza, que pede oração pros seus filhos. Anderson, Adriano, Sidney, Miguel. Que Deus abençoe. Vamos orar pra Maiane também. A Maiane também precisa da nossa oração. E nós vamos orar pra Angélica Frávio. Vamos orar pra Ana Laura, pro Pedrinho, pro Davi. Que Deus abençoe essa família linda. Vamos orar pro Pedro Carvalho. Vamos orar pra Joélia Santos. Vamos orar pro Felipe Santos. Vamos orar pra Eloá. Eloá, queridos. É uma bebezinha de seis meses. Ela está com crise de bronquite. Seis meses de idade, gente. Oh, meu Deus. Tenha misericórdia. Cura essa bebezinha para testemunho da tua grandeza. Ela é neta da nossa irmã Linda Alci. Nós vamos orar também pra nossa irmã Linda Alci, que nos pediu oração. Bom dia, Joélia. Bom dia, Sida. E tá bem, essa irmã Sida está conectada. Cadê a Fabiana, Sida? Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe esse povo tão lindo, tão maravilhoso. Oh, povo abençoado. Oh, povo que merece as bênçãos de Deus. Porque o Senhor ama aquele que faz a sua obra com dedicação. Com sinceridade, com sinceridade, com prazer. Cadê a Gislaine, hein? Cadê a Patrícia? Cadê a Lígia? Cadê a Cristina? Cadê a Terezinha? Meu tetê? Ah, a Fabiana Machida chegou. Oh, Fabiana. Deus abençoe, minha linda. Que você seja ricamente abençoada na vida. Em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos estar também... Deixa eu caçar aqui uma música bonita pra nós colocarmos aqui. Oh, Cris Mendes. Bom dia. Glória a Deus. Que bom vocês estarem aqui. Cadê a minha esposa, hein? Eita, o povo do Ceará beita oito horas. Será que ela dormiu também? Ela conversou comigo. Era onze horas da noite, Jesus. Oh, meu Deus. Cadê esse povo? Vamos compartilhando a live aí, pessoal. Eu quero bastante pessoas sendo abençoadas nessa madrugada. E o compromisso de nós pregarmos a palavra de Deus a toda criatura foi Jesus que pediu. Pediu não, mandou. Ele não pediu. Ele disse assim, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e ser batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Bom dia pra minha netinha Carolina Gilane. Acaba de conectar. Gilane, cadê a Cristina? Cadê a Lígia? Cadê a Patrícia? Cadê a Terezinha? Vamos compartilhando a live aí. Cadê a Mônica Castilho, gente? A Mônica conversou comigo hoje à tardezinha também. Já na noite praticamente. Cadê esse povo? Vem pra orar comigo. Glória a Deus. Enquanto esse povo vai chegando, eu vou repetir. Porque quando eu li esse versículo, tinha poucas pessoas na live. Agora eu vou repetir. Pra as pessoas meditarem na palavra de Deus. Cadê a Dilene? Dilene Campello, cadê você? Glória a Deus. A Mônica Castilho já tá conectada. Ô, abençoada. Cadê de ficar brava aqui que você não tava na live? Cadê a Vitorinha que eu tô com saudade? Deixa eu ler o versículo aqui. No Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e 15. Prestem bem atenção na palavra de Deus. E diz assim. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. E possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os humecidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Precisa nem falar desse versículo, né? Todo mundo sabe que a Bíblia, quando se refere aos cães, são os briguentos. A Bíblia fala que ficarão de fora um monte de tipo de pessoas aqui. Então, amados, temos que ter cuidado, temos que agir conforme a vontade de Deus. Jesus está voltando. E se nós não estivermos prontos, lavados e remidos no sangue do cordeiro, nós não subiremos. E a Bíblia diz que na tribulação vai ser muito difícil as pessoas conseguirem a salvação, porque a graça de Deus vai ser retirada da terra. Tudo isso que está acontecendo, de bom, vai ser retirado da terra. Às vezes, olha como a graça de Deus é grande. Às vezes, tem pessoas que falam mal dele, que não acreditam, que blasfemam, que falam que Deus não existe e falam tantas besteiras. Mas a graça de Deus é tão grande que essa pessoa não recebe a punição. Vai ser punido depois do arrebatamento da igreja. Aí vamos ver se existe Deus ou não existe. A Bíblia diz que verão a diferença entre os que servem a Deus e os que nos servem. Então, amados, e nós precisamos ter muito cuidado com a nossa salvação. Preservar, cuidar, é como se fosse um bebezinho filho da gente. Nós temos que ter o maior cuidado com a nossa salvação. Porque a palavra de Deus diz assim, que muitos chegarão diante do tribunal de Deus no dia do juízo final e dirão, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós fizemos milagres, curamos enfermos, fizemos paralítico andar, cego enxergar, fizemos tantas prodígios e maravilhas. Aí ouvirão da boca do Senhor a frase e dizendo, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Dá pra você entender isso? Então só vai entrar nos céus aqueles puros de coração, aqueles fiéis, aqueles adoradores verdadeiros, aqueles que a Bíblia diz que Jesus procura sobre a face da terra, os verdadeiros adoradores. Então, amados, vamos cuidar da nossa salvação com muito carinho. Jesus está voltando. Vale a pena ficarmos firmes na presença do Senhor. É só mais um pouquinho. E Jesus vai manifestar o teu poder e glória lá no alto das nuvens. E a palavra de Deus diz que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, teremos o corpo transformado em glória e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Dá pra você me imaginar que momento tão amável, tão gostoso, que momento tão delicioso. Você subindo pra encontrar com Jesus lá nos ares. Então, amados, pra aqueles que não aceitaram Jesus como salvador a isso, pelo amor de Deus, faça isso agora. Não deixe pra amanhã, não deixe pra depois. O que é que você está esperando? O mundo não tem nada pra nos oferecer. A imagem de escultura não tem nada pra nos oferecer. Os deuses não tem nada pra nos oferecer. A salvação vem através de Cristo Jesus em sua morte na cruz do Calvário. Se você não aceitar Jesus como salvador, você não vai entrar no reino de Deus. Você vai ficar aqui na terra perecendo. A Bíblia diz que o diabo vai comandar, vai estar aqui. Comandando a face da terra. E você vai ser guiado e comandado pelo diabo. Se você não aceitar Jesus, se você não fazer a vontade de Deus, se você não obedecer as ordens do Senhor, vai ficar difícil, hein? Bom dia pra Graúcia Marques, ô querida, Deus te abençoe. Bom dia pra Zilene Rosa. Eita povo abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu repetir aqui, coloca aí o teu copo com água, coloca aí a peça de roupa, coloca aí um objeto qualquer, de alguém que você quer que seja abençoado. fotografia, documento. A Graúcia tá pedindo aqui, pastor, coloca o meu nome. E do Alessandro Alves nas orações. Ô Graúcia, vou escrever agora aqui. E nós vamos estar orando por vocês, não só na meia-noite, mas também às três e meia da madrugada. O Alex Davi, o Alex é um pastor amigo nosso. Ô Alex, que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Deixa eu marcar aqui. Ale, Sandro, Alves e a Graúcia. Está notado no caderno, querido. Vamos orar por vocês todas as madrugadas. O Alex, Deus abençoe a tua vida, querido. Marcos Gobi, bom dia. Opa! Bom dia, pessoal. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, a irmã Joela tava brincando comigo. Ela falou, pastor, você manda tanta mensagem pro povo e fala tanto do dia 4 de dezembro que esse povo vai acabar esquecendo. Brincando ela estava, entendam isso. Aí eu falei, mas eu vou falar, irmã. Eu vou falar então. Dia 4 de dezembro, às 19 horas, na Igreja Evangélica Semeadores de Cristo, na rua Franklin Leal, 578, Jardim Moarã, Maraçatuba, São Paulo. Nós vamos reunir com todas essas pessoas lindas e maravilhosas que estão reconectadas para um grande culto de adoração ao Senhor. Eu creio que haverá grande bênção dos céus. Eu profetizo aqui sempre que a glória de Deus vai descer naquele lugar e nós vamos sair dali ricamente abençoados. Jesus vai passear no meio da igreja levando a cura. O Espírito Santo vai estar ali passeando também, batizando com o Espírito Santo, fazendo milagres acontecer. Você não pode perder. Você que sai conectado a nossa convidada especial. Porque esse culto é especial para todos os irmãos que oram na live. Então, você que está aí pela primeira vez, que você possa estar marcando aí. Dia 4 de dezembro, querido, às 19 horas. Marca aí. E combinamos que cada pessoa, cada família, traga um prato de salgadinhos e um refrigerante. Se a sua família for grande, você traz mais. E nós vamos cultuar a Deus. E depois nós vamos nos unir na comunhão que Deus vai estar nos dando. E nós vamos participar, então, degustando esses alimentos. Osilene, marca aí. Graucia Marques, marca aí na agenda de vocês. Dia 4 de dezembro, às 19 horas, hein? Pastor, mas eu não sei o endereço. Rua Franklin Leal, 578. Mas pode ficar tranquilo. É só vocês acompanharem a live aí que eu vou estar sempre falando, né, Joélia? Para esse povo não esquecer, não. Todo dia nós vamos falar do dia 4 de dezembro. Quase que eu falei março aqui, o Marcos Gobi. Mas é dezembro, queridos. Então, nós vamos orar para o Rodrigo, filho da Zezé. Deixa eu marcar também aqui, gente. Aguenta aí um pouquinho. Vai orando aí. Vai pedindo a graça de Deus que eu vou marcar o nome do Rodrigo aqui no caderno. Senão eu me perco depois e o pessoal fica sem ser abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Bendito. Ai, aqui. Que linda. Nossa irmã, Graúcia Marques, disse que já até marcou lá o endereço. Já está tudo marcadinho. Mas ela vai acompanhar a live. Que bom, querida. Eu fico muito feliz em ter aqui a companhia de vocês. Sabiam disso? Vocês são tão especial para a minha vida. Tanto quanto eu tenho o prazer de estar na presença de Deus. E sem vocês para me incentivar, para me dar coragem, para me encorajar. Confesso que eu não sei se eu estaria aqui toda meia noite fazendo live. Mas eu tenho um prazer tão grande de falar com Deus, de estar na presença de Deus. Que se eu não estivesse fazendo a live, para ter certeza absoluta que eu estaria orando a Deus, mesmo sozinho. Mas Deus é tão bom que providenciou que vocês iessem para orar comigo. Então é só você crer, porque a palavra de Deus diz que é quem crer que recebe as bênçãos. E aqueles que crerem virão a graça e a glória de Deus. Não foi isso que Jesus falou para a irmã de Lázaro? Se tu creres, verás a glória de Deus. E Deus nessa madrugada vai mostrar a sua glória para aqueles que crerem. Colocaram aí o copo com água, querido? A peça de roupa, fotografia, documento. Coloca aí, queridos. Se você quiser o azeite ungido na sua casa, coloca o vidrinho de azeite também. Nós vamos pedir para Deus ungir esse azeite e você vai ter um óleo de unção na sua casa. Marli, bom dia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar? Abra seu coração para Deus aí agora. Glória a Deus. Vamos orar aqui agora. Ô, Joel, eu estou orando. É para que Deus te traga dia 4 de dezembro, viu? É um pouquinho longe lá na Bahia, mas aí você já aproveita e traz farinha de mandioca para nós. Eita, nós! Baiana da farinha de mandioca. Vamos orar. Eterno e poderoso Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia. Senhor, nós aqui estamos para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Obrigado por ter nos escolhido e trazido até aqui para sermos abençoados. Mas primeiro nós queremos se agradecer pelo ar que respiramos por mais um dia de vida, pelo teto que nos abriga, pela nossa família, pelo nosso lar. Que o Senhor abençoe, meu Deus, as nossas vidas, os nossos salários, os nossos celeiros, para que nunca falte o pão. Que a tua graça, Senhor, seja estendida em nossas vidas. Que as tuas bênçãos nos alcancem, meu Pai. Senhor, que o Senhor nessa madrugada esteja fazendo acontecer grandes milagres. Curando os enfermos, realizando os sonhos, entrando nas causas impossíveis. Que o Senhor entre nas causas que estão na justiça também. Pai, muito obrigado, Senhor, por essas pessoas que oram comigo, essas irmãs, esses irmãos. Obrigado, meu Deus, e dê força e fé para essas pessoas, para eles não desistirem e desanimar. Que o Senhor, meu Deus, nesse momento esteja abençoando a Gabi. Que o Senhor abençoe também a outra filha da nossa irmã, Cris, e o filho. Que o Senhor tira todos os problemas, as depressões, a ansiedade, o medo, o pavor. Que o Senhor abençoe essa família, Senhor. Com a bênção da prosperidade, com a bênção financeira, com a bênção da saúde e paz. Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos em direção a este caderno aqui agora, Jesus. Que as pessoas que o nome está escrito aqui recebam a visita do teu Espírito Santo, da tua graça. E sejam curados os que estiverem enfermos. E abençoados os que precisam da tua ajuda. Meu Deus, eu intercedo agora em favor de todos que estão orando comigo. E todos os seus familiares. Que o Senhor abençoe a cada lar, a cada família. O papai, a mamãe, os irmãos, os primos, os cunhados, os avós, os netos. Abençoe, meu Deus, toda a família. Que o Senhor, meu Deus, prepare o coração, meu Deus, dessas pessoas. Para que eles tenham a oportunidade de estar conosco dia 4 de dezembro. Onde eu tenho certeza que a tua glória vai ser manifesta. Que o Espírito Santo vai passear em nosso meio. Que Jesus vai estar presente. Curando, libertando e adençoando. Meu Deus, que essas pessoas, Pai Santo, possa ser ungida não só com o mirra e nardo, mas também com a tua unção dos céus. Que haja, meu Deus, ali milagres. Realizações de sonhos. Que o Senhor esteja, meu Deus, no coração de cada uma dessas pessoas. abençoando-me, ó Pai bendito. Eu quero, nesse instante, interceder em favor de todos os meus parentes. Todos os meus cunhados, primos, sobrinhos, irmãs, netos, genros, nora, filhas. Que o Senhor abençoe a todos, meu Deus. Em nome de Jesus. Abençoa-me esposa. Cubra ela com teu sangue, com a tua graça. Abençoa também a minha vida. Que nós possamos, meu Deus, sermos ricamente abençoados. Jesus, abençoa a nossa irmã Lia Moreira, que acaba de conectar, Jesus. Que a tua filha receba muitas bênçãos dos céus. Que ela seja visitada pelo Espírito Santo, pela unção e pela graça. Em nome de Jesus, meu Deus. Abençoe esse pessoal lindo, meu Pai, que está conectado. A Sandra Regina. Visita ela agora e na sua família. Coloque a paz, a bênção que eles precisam. Que o Senhor realize sonhos. Abençoe as exercentos, meu Deus, com toda a sua família. Cubra ela e a sua família com teu sangue, Jesus. Que ela receba a graça, a unção, a bênção dos céus. Ô, Jesus, que o Senhor abençoe também a José Vilma Nascimento com toda a sua família. Meu Deus, derrama a tua unção, a tua graça, Jesus. E estenda as tuas mãos sobre elas. Em nome do Senhor, meu Deus. Pai amado, eu quero também interceder em favor da minha irmã. Que ela seja abençoada, protegida e guardada. Em favor da minha prima Armelinda, lá do Paraná, que está aqui em Aracatuba. Que ela também seja abençoada com toda a sua família. Abençoe os meus sobrinhos, o Zecalhos com a família, o César com a família, a Maria Helena com a família. Dê toda a família da minha irmã, Senhor, que seja abençoada. Abençoa, meu Deus, a Marineide, o Cálios Antônio, o Cálios Eduardo Antônio, o Cálios as esposas e os filhos, meu Deus. Derrama da tua unção. Ó, Pai amado e bendito, eu creio que o Senhor está agindo nesse momento. visite agora a tua filha Joelha, Jesus. Coloca as tuas mãos no corpo dela agora. Que ela receba a unção, a benção, a cura. Que ela seja, meu Deus, abençoada em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que ela vai estar pronta e preparada para estar aqui conosco dia 4 de dezembro. Então prepare aí pra ela, Senhor. Dê a ela saúde, benção. Tira, meu Deus, todas essas dores. Que ela tenha um sono suave e tranquilo nessa noite. Abençoado não só nessa noite, mas em todas. Que ela seja curada, Jesus. Eu profetizo a cura sobre a vida dela. A benção sobre o Jocerley e toda a família desse povo lindo e maravilhoso, meu Deus. Senhor, abençoa nossa irmã Cida. Cubra ela com teu sangue. A Fabiana, o Leandro, abençoa essa família, Jesus. Dê o de melhor pra essa família que são tão amorosas, tão humildes. E nós amamos de muito coração essas pessoas. Que o Senhor abençoe esse povo em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor abençoe a Cris Mendes, meu Deus. Visita ela agora. Abençoa o teu ramo profissional, as tuas vendas. Abençoa as filhas, o filho, a família, Jesus. Cubra com teu sangue, Jesus. Dê bênção e cura pra tua filha, pra esse povo. Em nome de Jesus, ó Pai. Jesus amado, abençoa minha filha Gislaine, o Roberto, a Caroline. Abençoa Vitória Castilho. Abençoa Mônica, o esposo. Abençoa, meu Deus, toda a família. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a Yasmin, a Ana Laura, o Pedrinho, a Angélica, a Frábio, o Davi, toda a família Frábio. Jesus vai visitando. Abençoa o Gilberto, o meu genro. Abençoa a Letícia, o Diego. Abençoa o Samuel, a Bruna. Abençoa, meu Deus, a Eliane, a Graziella, a Isabele. Abençoa a Renata e a Rafaela, Jesus. Proteja essas meninas. Cubra com teu sangue. Que elas sejam abençoadas em nome de Jesus. Meu Deus, visita, Senhor, todo esse povo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, abençoa a minha cunhada Adália, o Joaquim, seu esposo. Abençoa o Camilo, a Vanessa. Abençoa o Sancrer com a família. Abençoa o Wesley com a família. Abençoa todo esse povo, Jesus. Cubra com teu sangue. Abençoa a minha cunhada Sueli. Abençoa o Fabrício. Abençoa a Kilsa. Abençoa a Jéssica. Abençoa os meninos, Senhor. As crianças. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa a Graucia Marques, Jesus. Cubra ela com teu sangue e a tua família. Derrama a tua unção no lar dela. Que ela seja protegida e abençoada. Em nome de Jesus. Abençoa a Zilene Rosa, Jesus. Com toda a sua família também. Que ela receba a unção, a graça e o poder e a bênção sobre a vida desse povo. Sobre a família, Jesus. Ô, Jesus, vai abençoando. Abençoa o meu grande amigo, o pastor Alex Davi. Que ele receba a unção, a graça, Jesus. Abra, meu Deus, as portas para teu filho. Que ele seja abençoado. Que a esposa e a família sejam abençoadas. Que o Senhor abençoa, meu Pai, a igreja que ele congrega, que ele pastoreia. em nome de Jesus. Derrama a tua unção sobre ele, Jesus. Ó, Pai amado, abençoa o Marcos Goba, a esposa e a filha. Cubra com teu sangue, com a tua proteção, Jesus. Eu creio que o Senhor vai, nesse instante, abençoar a vida do teu filho, que é um adorador. Que é uma bênção nas tuas mãos. visita, Senhor, em nome de Jesus. Ó, Pai amado, estenda tuas mãos potentes e poderosas sobre cada irmão e cada irmã que está aqui nessa live, Senhor. Que o Senhor abençoa Marli, Souza, com toda a sua família. Cubra com teu sangue, com a tua graça e a proteção, Jesus. Ó, meu Deus, eu creio que o Senhor está no controle de nossas vidas. Eu sei que o Senhor está nos abençoando. Meu Deus, eu também te peço uma bênção especial pra Lia Moreira, pra Riel e pro Leandro. Que essa família seja abençoada onde eles estiverem, Senhor. Cubra a tua filha e os filhos com tua graça, com teu sangue, com teu poder. Abençoe o dia deles, abençoe a vida deles. Que o Senhor abençoe, meu Pai, para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Ó, Jesus, eu creio que o Senhor está no centro, no controle de nossas vidas. Por isso, nesse instante, Senhor, eu peço que o Senhor visita todos os irmãos que estão com o nome escrito no caderno e essas pessoas que estão orando comigo. Prepare, meu Deus, os nossos corações para receber as bênçãos dos céus. Meu Deus, que o Senhor nessa madrugada esteja liberando curas. Muitas pessoas estão enfermas. Algumas até, Senhor, estão enfrentando esse maldito vírus. Mas o Senhor é bom e vai restabelecer saúde. Que o Senhor abençoe o cunhado do pastor Osório Doce. Cura ele, Senhor, e todos que estiverem enfermos. Visita o Alexandre, Senhor, que está enfrentando o CEA. Visita a Eloá, meu Deus, que está com crise de bronquite, um bebezinho de seis meses. Cura, Jesus. Tu és o Deus do impossível. Eu sei que o Senhor não vai deixar essa criancinha sofrendo. O Senhor vai curá-la. Porque o Senhor é bom e diz, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas são feitos o reino dos céus. Ô, Jesus, que o Senhor, meu Deus, visita a grauça e o Alessandro, Senhor, diz que ela está está com Covid, Jesus. Ô, meu Deus, repreenda esse maldito vírus. Cura, meu Deus, a Tua filha, o Teu filho, assim como o Senhor me curaste, assim como o Senhor curaste o pastor Osório Doce, o Jurandir, a pastora esposa do Jurandir, que muitos irmãos o Senhor curou, que o Senhor curou, meu Deus, o Nasir, que o Senhor curou, meu Deus, tanta gente conhecida por isso, nesse instante, Senhor, eu peço que o Teu milagre seja derramado sobre a vida da nossa irmã e do Seu esposo, Senhor. Cura, Jesus, mande a cura, envia os anjos ali agora, em nome de Jesus, repreenda esse vírus, queima ele, Jesus. Cubra com a Tua graça e com o Teu sangue. Abençoa a vida dessas pessoas, meu Deus. Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Que o Senhor estenda as Tuas mãos. Que o Senhor dê vitória e saúde para testemunho do Teu nome e ser exaltado. E eu creio, meu Deus, eu tenho certeza que milagre está acontecendo nessa madrugada. Eu tenho certeza que o Senhor está visitando essas pessoas. E tenho certeza que a resposta já foi enviada pelos anjos e nós aguardamos pela Tua graça e pelo Teu amor. Ó Jesus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, meu Deus. que o Senhor meu Pai estenda Tuas mãos agora em nome de Jesus. Eu não sei se a nossa irmã é a Graúcia, se ela colocou o copo com água, mas se colocou, querida, tome a Tua água com fé. Essa água vai exterminar esse vírus do Teu pulmão, do Teu corpo, do Teu sangue e você vai ser curada como também o seu esposo. Se você não colocou, pega o copo com água e agora que ainda dá tempo, nós vamos estar pedindo para Deus a unção e o milagre vai acontecer. Nós temos testemunho de pessoas que tomou a água e foram curadas. Enquanto ela vai pegar o copo de água para ela e para o esposo, deixa eu dar um testemunho aqui. A Gislene, minha filha, está cuidando de um bebê que eu acho que tem um ano de idade. é o Gabrielzinho, ele chama Gabriel, um menino lindo. E quando a mãe dele trouxe para ela cuidar, ela veio aqui em casa e o menino estava com a fita vermelha amarrada no tornozelo do pé esquerdo, parece direito, não lembro nem que pezinho que era do bichinho. Estava com aquela fita vermelha lá. Aí eu falei para a Gislene, Gislene, o que é isso aqui? Para que é isso aqui? Ela pegou e falou assim, olha, a mãe dele falou que ele está com um problema que ele não consegue dormir, ele começa a dormir e acorda assustado, chorando e ela acha que é, sei lá, mal olhado, olho gordo, sei lá, e pôs essa fita aqui porque eles acreditam nessas coisas aqui. Aí eu peguei e falei, meu Deus, tenha misericórdia, eu vou orar por esse menino, e orei por ele, por Gabrielzinho, acho que ele tem um ano, um ano e pouco, ele é bem, um bebezinho ainda, não anda direito ainda não. Aí eu orei por ele e comecei a orar por ele também nas madrugadas. Sabe o que aconteceu? Quando foi esses dias, eu fiquei assim porque ela quase não traz ele aqui, né, aí eu peguei, não sei se eu fui lá na casa da Gislene, que é longe, mas eu fui, né, vizinha de muro, então eu peguei, ou ela veio aqui em casa e ela falou assim, ó pai, a Vivian, é a mãe do Gabrielzinho, a Vivian, tirou a fitinha do pé, do pezinho do Gabriel, porque ela falou que depois que o senhor orou, ele dorme a noite inteirinha, ele não acorda, ele não chora, e de fato o menino é um amorzinho, ele dorme, acorda sorrindo, é uma benção, mas diz que não estava desse jeito, que ele dormia um pouquinho, acordava chorando, dando trabalho danado, aí eu peguei e falei, eu tinha falado para a Viviana, fala para a Vivian, que esse negócio de fita vermelha, essas besteiras, isso aí é coisa de macumba, isso aí é mentira, isso aí não cura ninguém não, se fosse assim, não tinha ninguém doente no mundo, aí eu orei por um menino, o menino foi curado, não chora mais, é um amorzinho de pessoa, o Gabrielzinho, é uma benção de Deus, agora só falta nós orarmos para a Vivian, sua mãe, ser liberta, nessa prisão, que o diabo aprisiona muita gente, para não aceitar Jesus, para não ir para a igreja, esse povo fica com esse coração endurecido, porque a Bíblia diz que o Deus desses séculos, ou seja, o diabo, fechou a mente dessas pessoas para que eles não entendam, fechou os olhos para que eles olham e não veem, fechou os ouvidos para que eles ouvem e não entendam, mas Deus vai quebrar toda essa força maligna, e ela vai ser salva, eu tenho certeza, em nome de Jesus, primeiro passo, ela já viu o milagre na vida do filhinho dela, então, que vocês continuem orando, ela chama Vivian, Vivian, então ora por ela aí, e para o bebezinho Gabriel, tá bom? Que Deus abençoe, cadê a irmã, acho que já trouxe o copo com água, então vamos pedir a Deus a unção, Senhor, unja esse copo com água, para que ele seja o bálsamo da cura a quem estiver enfermo, para que ele seja a proteção para quem estiver sã, para que ele seja a bênção para a vida de cada pessoa que crê no teu nome e no teu poder, consagra também essas peças de roupa, essas fotografias, esses documentos, unge o óleo, Senhor, o vidrinho de azeite que alguém colocou para ter o óleo da unção no seu lar, que o Senhor abençoe, meu Deus, a todos nessa madrugada, em nome de Jesus, amém? Colocaram o copo com água aí, tome a tua água com fé agora, acreditando no poder de Deus, no poder da cura. O milagre acontece na sua vida através da fé. Não adianta nada o pastor orar o ano inteiro por você, se você não tiver fé, não acreditar, não vai acontecer milagre. Então, a fé é que faz mover as mãos de Deus. Então, acredite aí, eu vou ser curado, em nome de Jesus, eu vou ser curada, em nome de Jesus, e toma a tua água com fé. Graças ao nosso querido e poderoso e bom Deus, mais um dia de vitória. Começamos o dia na presença do Senhor. E que esse dia seja de muita unção, bênção para as vossas vidas. Que Deus esteja presente no seu falar, no seu caminhar, no seu agir, no seu trabalhar, em tudo. Abençoando e protegendo de todo o mal e perigo. Que Deus abençoe o teu lar e a tua família. Que esse sinal de noite seja de muita bênção e paz para você, para todos os seus familiares. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja, vive e reine nos nossos corações agora e para todos. Sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Que tenham todos uma noite abençoada, um dia mais abençoado ainda, com muitas realizações positivas. E muitas bênçãos para o seu lar e para a sua família. Durmam com Deus e beijo no seu lindo coração. Até a meia-noite. Amém.